Glória Damos glória Porque és omissiente Aleluia Aleluia A Deus Pai Onipotente Glória 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 A Jesus Salvador Amado Aleluia Damos Glória Todo Que tens nos Libertado Aleluia 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 A Jesus Ressuscitado Glória 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 Seja Seja dada Ao Espírito Santo Ao Teu nome Damos glória E doamos Este canto Aleluia Aleluia Ao Deus Gran Amém Ao Deus Amém Aleluia Amém Aleluia